Só porque eu não tenho carrão Você vem me dizer que não quer me ver Só porque ele tem um camaro Você não pode ver que quer dar um rolê Aline, você não sabe o que tá perdendo Ganhei na loteria e agora eu tô podendo Cobri uma Lamborghini, agora eu tô de arrasar Deixa o camaro dele, vem comigo passear Ei Aline, ei Aline Deixa o camaro dele, vem andar de Lamborghini Ei Aline, ei Aline Deixa o camaro dele, vem andar de Lamborghini Ei Aline, ei Aline Deixa o camaro dele, vem andar de Lamborghini Ei Aline, ei Aline Deixa o camaro dele, vem andar de Lamborghini Te amelo Só porque eu não tenho carrão Você vem me dizer que não quer me ver Só porque ele tem um camaro Você não pode ver que quer dar um rolê Aline, você não sabe o que tá perdendo Ganhei na loteria e agora eu tô podendo Cobri uma Lamborghini, agora eu tô de arrasar Deixa o camaro dele, vem comigo passear Ei Aline, ei Aline Deixa o camaro dele, vem andar de Lamborghini Ei Aline, ei Aline Deixa o camaro dele, vem andar de Lamborghini Ei Aline, ei Aline Deixa o camaro dele, vem andar de Lamborghini Ei Aline, ei Aline Deixa o camaro dele, vem andar de Lamborghini Transcrição e Legendas Pedro Negri